E hoje é dia da Torta Sintra, a famosa torta de maçã de origem portuguesa. Simplesmente irresistível! Então venha já aprender comigo, porque eu sou a Amanda e esse é o Culinária Descomplicada. Se ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no meu canal. Ative o sininho para receber notificações com todas as dicas e receitas. A Torta Sintra é de origem portuguesa. Eu e meu marido sempre íamos num restaurante comer bacalhau e pedíamos essa Torta Sintra de sobremesa. Era referência na casa, então ela tem uma memória afetiva muito marcante para mim. Por isso eu decidi fazer essa receita hoje. Nada mais é do que uma torta de maçã bem geladinha ou quase congelada. Para iniciar, eu já coloquei o meu forno para pré-aquecer por 10 minutinhos a 180 graus. De uma forma descomplicada, a nossa massa, a base dessa torta vai ser de biscoito. Aqui eu tenho um pacote de biscoito de maisena, tá? E eu vou colocar aqui no meu processador para triturar. Ah, Amanda, não tenho processador em casa. Posso fazer no liquidificador? Pode. Mas é melhor naquela função pulsar, tá? Até formar uma farofinha. Eu vou dividir aqui em duas etapas. Foi uma parte. Agora eu vou transferir para essa tigela. E vou fazer com os demais. Vou pegar essa farofinha de biscoito e vou adicionar aqui, gente, 100 gramas ou meio potinho de manteiga em ponto pomada. Eu gosto de colocar nessa massa também um pouco de canela em pó. O equivalente a uma colher de chá. Agora, com a ponta dos dedos, eu vou fazendo uma massinha de biscoito, que vai ser a nossa massa. Se você quiser, você pode colocar uns 10 segundos a manteiga no micro-ondas e bater diretamente no processador, tá? Já fiz isso em outras receitas aqui do canal. Essa base aqui que eu estou utilizando para a torta Sintra é a mesma base da torta de limão, do cheesecake e de algumas receitas que eu já preparei aqui com vocês. Então não tem muito segredo. Pronto, gente. Fica uma farofinha assim molhada, mais soltinha. Porque depois que a gente for levar para o forno, a manteiga vai derreter mais ainda e vai ficar bem trocante. Aqui eu tenho uma forma de aro removível de 27 centímetros de diâmetro, tá? Eu forrei, gente, um papel, esse papel aqui é assadover. Ele é um papel antiaderente, não é papel manteiga. Ele é maravilhoso. Cortei e forrei aqui para facilitar na hora de desenformar. Mesmo sendo antiaderente, porque aí não precisa ficar com aquela tampa, esse lado aqui, ó. Porque na hora que a gente vai desenformar, para tirar a torta a gente tem que ficar com esse prato. Com a folha do papel assadover, eu consigo retirar da forma, da própria base aqui, sem desfazer da torta. Deixa eu fechar aqui de novo com uma mão e colocar. Aí essa farofinha aqui, eu vou transferir para a minha forma. E vou apertando aqui no fundo e nas laterais. Para fazer a base dessa torta. Amanda, se eu não tiver esse papel, eu posso untar e polvilhar? Não, gente, a massa já é amanteigada. Então, não existe isso, tá? A única coisa aqui que vai facilitar é não usar essa base de baixo depois que retirar a torta, né? Caso você não tenha esse papel ou qualquer um outro que possa ir ao forno, você pode utilizar essa base aqui para você deixar a sua torta. Servir, né? Vamos dizer assim. Prontinho. Apertei as laterais, o fundo. Agora eu vou levar ao forno de 5 a 10 minutos, até que esteja bem moreninho, bem crocante, tá? No forno a 180 graus. Enquanto assa, eu vou descascar 10 maçãs, tamanho médio. A maçã que eu estou utilizando hoje, gente, é a Fuji, tá? É o que eu tenho aqui em casa e sempre consumo. Mas quanto mais docinha a maçã for, melhor. Essas cascas, gente, dá para fazer um bolo incrível, tá? Me fez até lembrar de uma receita que a minha tia ensinou a minha mãe do bolo de maçã com casca e tudo. Vou até buscar no meu caderninho de receita para trazer para vocês. Bem facinho. Já deu tempo aqui. Da nossa base de biscoito, vou deixar ela reservadinha aqui do lado. E vou continuar descascando as minhas maçãs. Finalizou aqui. Agora, gente, eu vou ralar essas maçãs nessa parte mais grossa do ralador, tá? Conforme eu vou ralando, gente, eu já vou transferindo para uma panela. Com três colheres de sopa de açúcar. Nós vamos fazer uma geleiazinha na base da nossa torta. Vou deixar em fogo baixinho enquanto eu vou ralando as demais. Põe aqui. A maçã, gente, ela solta bastante líquido. Então, só com as três colheres de sopa de açúcar ela já vai conseguir cozinhar o suficiente para formar uma geleia. Aí você vai mexendo de vez em quando aqui. Fogo sempre médio abaixo. Esse processo aqui, gente, da geleia dura em torno de 10 a 15 minutos. Depende muito da panela que você está utilizando. A minha aqui é uma panela mais grossa, tá? O ponto é exatamente esse aqui. Quando a água começa a secar e fica com aspecto de calda mais grossa. Ó, o líquido começou a secar e fica uma caldinha mais grossa. Eu vou abaixar mais o fogo aqui e vou polvilhar a canela a gosto. e deixar mais um minutinho. O cheiro que está isso está impressionante. É uma combinação perfeita a maçã com canela. Já deu aqui. Vou desligar e vou transferir essa geleia aqui para essa tigela. E deixar reservadinho. Vou raspar bem que eu vou aproveitar essa mesma panela para fazer o creme. Enquanto isso eu vou separar as claras e as gemas de três ovos. Eu preciso só de três gemas. Dei uma mexidinha aqui para esfriar mais rápido. Aqui, gente, nessa panela eu já coloquei as minhas gemas para peneirar. São três gemas. A película que fica aqui na peneira, tá, gente? É importante para não dar cheiro nem nada. Eu vou colocar aqui duas xícaras de chá de leite. Sempre com a panela fora do fogão, tá, gente? Com o fuê eu vou dar uma boa misturada para diluir bem essa gema e vou acrescentar aqui duas latas ou duas caixas de leite condensado. Eu vou mexer bem esses ingredientes para diluir e agora eu vou levar ao fogo. Eu vou mexendo aqui até formar um creme bem consistente. Fogo médio, tá, gente? Para não grudar no fundo. Senão pode pegar um pouquinho no fundo e não deixar nosso creme tão amarelinho. Gente, deu 15 minutos aqui, já começou a ferver. Eu poderia deixar mais tempo para engrossar, mas não é essa a intenção. Já deu uma boa encorpada, ele não fica aquele creme pastoso, consistente, fica mais assim, um pouco mais para líquido, mais encorpado, não sei se vocês estão dando para ver aí, tá? Ainda mais que essa torta é uma torta gelada, ela vai ter um, ela vai congelar automaticamente, então não vai ter aquela estrutura de pavê. Então o ponto é exatamente isso. Depois a gente vai adicionar o creme de leite ainda, eu só vou deixar esfriar mais um pouquinho. Já desliguei o fogo, vou deixar amornar e já voltamos para incluir o creme de leite. Transferir meu creme para essa tigela, mas está bem morninha ainda, vou acrescentar aqui duas caixinhas de creme de leite, equivalente a 400 ml. misturar muito bem. Essa base aqui desse creme, gente, me lembra muito o sorvete de creme que nós já fizemos aqui no canal. se vocês quiserem acessar essa receita, é só clicar aqui no link abaixo na descrição desse vídeo. Vou misturar bem, com ele ainda morninho e já vamos começar a montagem da nossa torta. já vou deixar aqui reservado. Acho que foi. Vou pegar a nossa base de biscoito e vou colocar com muito cuidado para não quebrar aqui embaixo essa geleia de maçã. colocar tudo depois eu espalho com delicadeza. prontinho. Agora é congelador. Depois eu já volto com vocês. A minha torta sintra ficou 12 horas no congelador. O ideal é que você deixe de um dia para o outro, tá? Ou no mínimo 8 horas se o congelador for muito potente. o ideal é que você tire ela uns 5 minutinhos antes de servir porque ela é uma torta tipo sorvete. Eu vou tirar meu plástico aqui. Já tirei os minutinhos antes do congelador. Vou desenformar. Vou colocar aqui. lembra que eu falei com vocês sobre o papel dover que é tipo papel manteiga? Ela facilita para tirar dessa base e poder servir. Fica muito mais fácil. Para decorar aqui, gente, eu vou utilizar canela em pó. Aí eu vou fazer uma decoraçãozinha com canela em pó também. Fica mais bonitinha. E tá pronto. Já podemos servir. Gente, para quem ama essa combinação de maçã com canela, essa torta é simplesmente perfeita. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos e não deixa de me contar aqui nos comentários o que você achou. eu já vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Só aproveitem. Olha só, gente. tchau, gente.